Fala pessoal, Daniel Melo e galera, nesse vídeo eu vou falar sobre voltagens, é isso mesmo galera. Porque Rodessi, aparecem muitas perguntas, muitos questionamentos aqui no canal sobre Ah, eu posso ligar meu Xbox no 220, eu posso ligar meu PS5 no 220, eu posso ligar meu celular no 220, meu PC e por aí vai, né? Vocês já entenderam a lógica. Então, existem várias questões relacionadas a isso, eu vou explicar pra vocês como identificar qual produto seu é compatível com 220 ou 110, ou ser compatível com os dois, sendo ele bivolt, ou então se ele é mais ainda, mais avançado, se ele tem o alcance completo, ou seja, ele é full range. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então se você tá com essa dúvida, tá pesquisando sobre isso, fica no vídeo que vai valer a pena. Como todo bom, YouTube, eu já vou pedir seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda uns amigos, manda um beijo do seu amigo que tá com essa dúvida também. Olha só, pessoal, a primeira pergunta que eu recebo muito aqui é sobre o Xbox. O Xbox, esse aqui é o Series S, tá aqui na minha mão, tem também o Series X ali atrás. E aí o que acontece? As pessoas perguntam muito assim, Daniel, posso ligar esse console na tomada 220? Vai queimar? Vai dar problema? Realmente tem várias versões do Xbox, inclusive já me disseram que tem uma versão do Xbox Series S que vem aí dos Estados Unidos, América do Norte, que as pessoas fazem importação às vezes direta, traz de lá, ou então compra no Paraguai, sei lá como é que faz. Eu sei que esse console vem aqui e não é a versão brasileira. A versão brasileira, ela é vendida com bivolt, mas na realidade ele é full range. Ele aceita de 100 a 240 volts. É muito fácil de ver, quer dizer, não é tão fácil de ver porque a Microsoft escreveu de cinza no branco. Então põe o óculos aí se você tiver alguma dificuldade para ler. Mas do lado de aqui onde está escrito Made in China, tem aqui 100-220V, 2.3A, 2.3 amperes, e aí 50 barra 60 hertz. Então vocês entenderem é o seguinte, cada região do planeta, Europa, Estados Unidos, América do Norte, Ásia, cada região definiu algumas coisas que eram específicas de cada localidade, principalmente em relação à energia e transcodificação de vídeo. Isso se reflete também nos produtos que são importados e internacionais. Vocês devem ter observado que produtos que você compra nos Estados Unidos, ele vem com o padrão de tomada americana. E aí tem o padrão de tomada europeu, que é parecido com o brasileiro, e aí tem várias outras coisas nesse sentido. E uma das coisas que foi definida é a questão da frequência em hertz da energia, que em alguns países da Europa é 50 hertz, e na América do Norte, aqui no Brasil, é 60 hertz. Existem também câmeras de filmagem, televisores, coisas assim, que filmam, por exemplo, no caso lá da câmera, filma em 50 fps, ou então a tela tem uma frequência de 50 hertz. Aqui no Brasil, o normal é o 60 hertz, porque a energia também é em 60 hertz. Para vocês terem ideia, o meu ar-condicionado está ligado ali nesse momento, e provavelmente vocês não estão ouvindo o ruído que ele faz constante, a gente chama de hum, e é o ruído em 60 hertz, que é a frequência da energia dele. No programa de edição, eu tenho a opção de escolher 50 ou 60 hertz. Dependendo da região do planeta que eu estou, o que tiver na tomada, por exemplo, esse ar-condicionado, vai soar um barulho ou outro aí no caso do hertz. Então a gente já solucionou a questão dos 50 barra 60 hertz que tem ali no final da etiqueta. Agora, sobre o 100 traço 240V, isso tem a ver com a voltagem. Quando é 100 traço 240, quer dizer que é alcance total, alcance mais dinâmico e automático. Então de 100 a 240 volts, se ligou na tomada, tendo essas tensões aí, ele é tolerante a ter de 100 a 240 volts. E aí a própria fonte interna do Xbox Series XS, do S, viu gente, do X, o X é diferente, eu vou mostrar depois para vocês. Mas a própria fonte interna do Xbox Series S, ela pega aquela voltagem, transforma ali nas voltagens que elas precisam para dentro. Para um aparelho como esse aqui, o que ele tem aqui dentro? Processador, memória RAM, HD, as USBs. Então cada um desses componentes recebe uma voltagem diferente. Por exemplo, memória RAM, geralmente é 3.3 volts. USB, geralmente é 5 volts. E processador e Southbridge, a placa-mã e tudo, geralmente é 12 volts. Então aqui dentro ele recebe 110 ou 240, pega ali dentro da eficiência energética, que ele tem a eficiência da fonte de energia dele, que é interna aqui, tem um lugar para colocar o fio, e internamente tem uma fonte aqui, igual você tem no computador, igual também você tem em outros aparelhos. E aí ela tolera essas variações e ela funciona de acordo com o que ela precisa. Normalmente essas fontes que são full range ou bivolt, elas são mais eficientes no 220. Por isso que pessoas como eu, aqui em Minas Gerais, que não necessariamente as tomadas são todas 220, diferente de outras regiões do Brasil, aqui a gente pode ter os dois tipos de tomada na mesma casa. Então aqui, por exemplo, nessa casa que eu estou aqui agora, as tomadas são todas 127, mas o ar-condicionado é 220, o chuveiro é 220, e aí você já pegou a ideia, né? Por quê? Esses aparelhos que consomem mais, eles vão ser mais eficientes no 220, porque eles vão precisar de puxar menos energia para produzir o mesmo resultado. Mesma coisa com fontes do computador. Se você está duvidando da informação que eu estou falando, é só você olhar, se você tem uma fonte boa de computador e tem o manual dela, você vai ver que eles mostram duas linhas de eficiência, uma para 127 e outra para 220. Geralmente a 220 é extremamente melhor do que uma de 110 e 127. Bom, agora vamos falar aqui do Xbox Series X. Se você observar, ele não é necessariamente full range, ele tem uma certa tolerância nas voltajes de 100 a 127 e de 200 a 240. Acho que é de 220 a 240. Eu vou mostrar a etiqueta aí de pertinho para vocês, é até melhor de ler porque é preto com fundo branco, quer dizer, o contrário, né? Fundo preto com as letras em branco, e aí dá para você ler com mais facilidade as informações. Eu estou aqui também na minha mão, essa fonte aqui de celular, né? A fonte de celular é o carregador do celular, mas isso aqui opera bem parecido com uma fonte de computador, com uma fonte de notebook e por aí vai. Sim, é isso mesmo. Por isso que isso aqui não é tão barato, mas também não é tão caro, mas essas que são fast charge, são mais modernas, que têm mais eficiência, normalmente elas custam um pouquinho mais caro do que aquelas mais lentas e tal. Então o que acontece? Aqui, eu vou ler para vocês, eu vou mostrar bem de perto aí na tela, a gente tem aqui modelo, e aí tem o nome do modelo, ali do lado tem adaptador de viagem e tal, e aqui tem assim, entrada 100-240V, e depois 50-60Hz, 0.5A. Só para analisar o ampere, eu não expliquei ainda, mas você já viu que a tomada, às vezes do seu, pode ser ar-condicionado, pode ser o forno micro-ondas, ou às vezes uma airfryer, uma coisa assim, ele é mais grosso à ponta, ele não entra em qualquer tomada, é porque ela é uma tomada de 20A. Então ela precisa de ter ali, na corrente dela ali, uma amperagem maior. Nesse caso aqui, é uma amperagem bem baixa, 0.5A. E aqui, isso é a entrada, aquela pega da tomada. A saída dela aqui, é uma saída de 9V, 1.67A, e aí no caso do carregamento rápido, vai ser 9V, 1.67A. E no caso do carregamento mais lento, é 5V e com 2A. E aqui tem o número de série, ele está produzindo vertinã, e é isso aí. Então, esse carinha aqui, também é tolerante, a várias faixas de voltagem, de 100 a 240. Diferente do Series X, que a gente viu aí, que ele é mais limitado. Eu imagino que o Series X, é assim, por questão de economia, no caso do Series S, por mais que ele é um aparelho, mais barato que o Series X, a fonte que está nele, é full range, porque ela deve ser, com certeza absoluta, menos eficiente, menos eficiente no sentido, não dela gastar mais energia para produzir o mesmo, mas eu falo que a potência máxima, não é nem menos eficiente não, é menos potente, do que a do Series X. E aí é mais fácil de criar, uma fonte full range, menos potente. E aí no caso aqui do Series X, a gente tem vídeo aí no canal, mostrando o tanto que ele consome, na tomada e tal, e não passa de 80 watts a 100 watts no máximo. Então realmente é muito mais fácil você fazer uma fonte de 100 watts full range do que uma que vai puxar de 200 para cima, que é o caso da do Xbox Series X. Como esses consoles são produzidos em larga escala e assim. Então para também seus consoles, PS5 ou de qualquer outra marca que venha a existir, você pode só olhar esse etiqueto e ver o que está escrito ali atrás. Se tiver só 100 a 127, ou se tiver só 110 e tal, você vai ver ali, e você não vai ver que tem 200 e poucos, não ligue na tomada 220 de jeito nenhum que você vai estragar. E também o é válido para se você olhar na fonte e estiver lá falando que é só 220. Eu peguei uma fonte aqui, que é uma fonte mais simples, que veio num microfone que eu comprei com o Phantom Power. E ela é o que dá força para o Phantom Power. Vocês vão observar aqui que ela é somente 110 e ela é somente 60 Hz. Então ela só vai funcionar aqui no Brasil e tipo nos Estados Unidos. você vê que até que o padrão dela que veio é o padrão de tomada dos Estados Unidos e eu estou usando esse adaptador aqui. E aí, a entrada dela é 110 a 60 Hz e a saída é 18 volts, que vai dar ali de energia para o microfone, em 600 mA. E é isso. Então, basicamente, você vai olhar na fonte e ver o que está escrito nela. Não é tão difícil. Agora, se não tiver nada escrito, pode ser que essa fonte não é nada confiável. Já olha aqui lá fora. A não ser que esteja, vamos dizer assim, já está gasto, alguma coisinha aí é mais complicado de descobrir. Mas geralmente tem escrito. Sobre filtros de linha, normalmente também vem escrito aqui atrás. Vou mostrar de pertinho para vocês que é difícil de mostrar aqui assim. Mas vai ter escrito aí. Nesse caso aqui está assim. Dispositivo de proteção contra surtos. Da I-Clamp Energia 5. Recomendo demais, viu gente? Excelente filtro de linha com plástico anti-chamas, protege com DPS, chave micro disjuntor e tal. Bacana demais esse produto aqui. Link na descrição. Eles não me pagam para indicar não. Eu indico porque é bom mesmo. E aí aqui tem, assim, os níveis de proteção e tal e tem a tensão. 127 barra 220. Então ele é bivolt. E aí aqui tem também a potência. 1270 watts no 127 e 2200 watts no 220. Então quer dizer o que? Se você ligar aqui itens, produtos que vão... Não, está sujinho, hein? Itens que vão passar 1270 watts no 110 ou 2200 watts no 220. Isso aqui pode ser que não proteja ou desarme. Enfim, vai ter essa questão aí. E ele também aqui indica que a corrente é de menos de 10 amperes. Então essas tomadas aqui não vão aceitar você ligar o micro-ondas, por exemplo, aqui. Nesses casos eu recomendo o iClamper Port também tem um vídeo aqui no canal e tal, bacana pra caramba. E ele tem a versão 20 amperes. Só que ele não é um fio de linha. Ele é só um dispositivo de proteção contra surtos. E o DPS, que é um dispositivo de proteção contra surto, ele... Porque muita gente confunde queda de energia com surto. A queda de energia não tem problema nenhum. A não ser que esteja salvando um arquivo no HD, no SSD do videogame ou do computador. Aí sim tem o risco de corromper aquele arquivo. E aí você não ter acesso ao arquivo. Do mais, dificilmente você arrancar o videogame ou o computador, qualquer coisa da tomada, vai estragar ele imediatamente. Isso é meio ilógico. Porque o que estraga mesmo são os surtos. São quando a energia vai mais do que devia de uma vez. E aí o que acontece? A pessoa confunde porque muitas vezes nas quedas de energia vem primeiro um surto. Então a energia vai super forte, muita energia, de repente acaba ela de uma vez. Ou então a energia acaba e depois volta com toda a força. E aí sim, não é a queda de energia que estragou. Foi o surto de energia que estragou. Não tem sentido. Se você pensar assim, ah, eu desliguei o negócio e ele estragou, não faz sentido mesmo. Ah, tem gente que pergunta aqui no canal, ah, eu posso desligar o meu videogame da tomada ou eu tenho que deixar ele sempre ligado? Mas peraí, como assim? Você vai comprar um negócio que você obrigatoriamente tem que deixar ele sempre ligado porque alguém falou que queda de energia estraga? Não é a queda de energia. É o que vem antes ou depois da queda de energia. O surto, o pico, e aí sai destruindo tudo. Ou então quando cai um raio na sua casa e aí vai super energia na tomada, na rede de telefone, ou então no cabo da internet, alguma coisa assim, queima lá o molde, queima alguma coisa nesse sentido. Mesma coisa vale que eu mostrei para vocês aqui, para, né? Mostrei aqui nessa fonte de celular, mas vale para a fonte de notebook, vale para a fonte de monitor. Inclusive eu estou fazendo esse vídeo que é até engraçado porque a situação aconteceu comigo. Quem já sai do canal há muito tempo deve ter visto que tinha uns fios verdes descendo ali. Eu tomei vergonha na cara e finalmente fiz a tomada 220 com aterramento que eu queria ali para o meu PC. Por quê? Como eu exemplifiquei aqui agora, 220 dá 2.200 watts de potência aqui no filtro de linha. Então quer dizer que eu posso usar tranquilamente minha fonte de 850 watts e mais várias outras coisas ligadas aqui sem problema. E a minha ideia era essa. Outra coisa também de economizar energia como um dispositivo que gera. Toda vez que eu levo meu computador para a minha casa na cidade, esse computador aí é responsável por pelo menos um aumento de R$130,00 por mês na conta. Então já que ele vai fazer essa diferença, no 220 ele vai gastar menos e vai ter menos diferença. Tudo bem que eu tenho placa solar aqui, energia gerada, e ela gera aqui para a residência, eu posso usar. E eu tenho esse desconto por causa dessa geração de energia, mas acho que não me sinto na obrigação de gastar o máximo de energia possível à toa. Então eu fiz essa tomada 220. E eu tive que passar por esse processo de conferir se todos os meus aparelhos eu poderia ligar na tomada 220 e usar normalmente. Porque eu já tenho um caso até que o meu irmão foi para um hotel em outro estado do Brasil e ele ligou o Xbox One, o 360, eu não lembro qual que era a versão não, um desses dois. E ele era só 110. Eu acredito que é o ano que ele trocou a fonte dele. E ele me disse assim, cara, eu liguei lá e a ventoinha da fonte estava rápida pra caramba, achei até estranho, joguei e depois ele não ligou mais porque a fonte tinha queimado. E essa fonte era 110, ela não era full range nem bivolt. E ele teve que comprar uma outra fonte por causa disso. Então, acontece que, observe, mesmo que você comprou um Xbox no Brasil, você comprou ele no IDX, Mercado Livre, ou no Marketplace, às vezes o cara pode ter colocado a caixa de importação oficial, ele comprou a caixa na mão de alguém no Mercado Livre, a brasileira, e colocou o console americano lá dentro e te vendeu. Então, confira na etiqueta que é mais fácil. Agora, se você comprou o brasileiro, estoque oficial, em loja confiável, com nota fiscal bonitinho, e é importação oficial, que vem lá com a etiqueta escrito Allied, depois você olha, vem sim, importado por Allied. Pode ter certeza que ele é bivolt, no caso do Xbox. Agora, outros aparelhos, meus monitores ali, eu tive que conferir, tem um monitor que é mais barato, que fica aqui desse lado de cá, menorzinho, que é o que eu trouxe do escritório, eu fiquei com muita dúvida, porque eu falei assim, cara, esse aqui é mais baratinho, será que a fonte dele aceita 220 mesmo, ou as duas voltagens? E acabou que ambos os monitores são aí, bivolt, ou full range, nesse caso aí, tranquilamente, você pode ligar em qualquer um. a mesma coisa do celular, eu tive que conferir, e agora o microfone, que era o mais importante que eu queria, que eu estava usando essa tomada aterrada 220, era só 110, e aí eu vou, eu não vou poder usar meu microfone mais nessa tomada 220, quer dizer, eu nunca usei na tomada 220, eu tive que puxar uma extensão ali e ficar usando ele, mas por fim eu desisti de usar ele, vou acabar aí vendendo para outra pessoa, e aí a pessoa usa esse microfone, muito bom inclusive, esse microfone, só vou parar de usar, porque realmente não ficou prático, tem que puxar uma extensão ali, e enfim, eu vou comprar um monitor USB ou um que seja bivolt ou full range ou 220. Então é isso pessoal, é isso que eu queria explicar para vocês, acho que eu não sou especialista assim, em energia e tal, eu só pesquisei bastante e é muito da experiência que eu vivi aqui, porque eu botei essa tomada 220 e tive que realmente ter certeza absoluta que as coisas eram bivolt ou era full range, e aí por aí vai. Então é isso para esse vídeo galera, espero que vocês tenham aprendido algo novo, se vocês ainda tiveram alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, agradeço muito a todos os inscritos do canal e aos membros, os membros são pessoas incríveis, maravilhosas, fazem parte do nosso grupo de WhatsApp, se você não é membro ainda, seja membro, é só 1,99 por enquanto, e é isso pessoal, até a próxima, valeu.